Em Itapetininga, a Secretaria de Educação da cidade tenta encontrar uma explicação para um absurdo. Uma criança de 4 anos engoliu um prego dentro da sala de aula. Foi aberta uma sindicância para apurar o caso, mas a maior preocupação agora é com a saúde do menino. No raio-x é possível ver o prego, que segundo os médicos está no intestino. A criança de 4 anos está em observação no hospital regional? Ela passa bem, mas vai ser monitorada pela equipe médica. Acompanhar, ver a evolução e ver se tem alguma necessidade de alguma intervenção. Segundo a mãe, o menino engoliu o prego nesta creche na Vila Mazei, em Itapetininga, e foi levado em seguida para o hospital. A mãe, que não quer se identificar, disse que a criança frequenta a entidade há 4 anos e explica que a situação do local é precária. O problema é mais na estrutura da creche, que é de madeira, está soltando prego, tem cupim, é isso que eu vim aqui para falar. A direção da creche informou que no momento em que o menino engoliu o prego, estavam na sala duas auxiliares de educação que cuidavam de 20 estudantes. Cerca de 110 crianças são atendidas no local. Nós não fomos autorizados a fazer imagens de dentro da creche e ninguém quis gravar entrevistas sobre o assunto. Em nota, a Secretaria de Educação, por meio da assessoria de imprensa, informou que uma professora teria utilizado pregos para fixar cartazes e um deles caiu. A prefeitura já encaminhou técnicos para apurar o fato e, se necessário, aplicar as medidas cabíveis aos responsáveis. Como a gente viu, os médicos dizem que o menino está bem, mas todos vão continuar acompanhando o caso. O menino que engoliu um prego dentro de uma creche em Itapetininga continua sendo acompanhado pelos médicos. E ontem, eles confirmaram que o garotinho não vai precisar passar por uma cirurgia. A mãe ainda está preocupada. Perdida, sem saber o que fazer e sem saber que atitude tomar. O que eu posso fazer é esperar. O que o médico manda esperar, a gente está esperando. O menino fez a quarta radiografia desde que engoliu o prego. O novo raio-x mostra que o objeto está mais abaixo no intestino em relação ao feito no dia do incidente. A evolução do quadro clínico do menino aliviou os médicos do Hospital Regional de Itapetininga, que já descartam a possibilidade de submetê-lo a uma cirurgia. O médico que acompanha o caso afirma que o pior já passou. A situação dele, felizmente, é estável. Não existe nada que indique que está ocorrendo alguma intercorrência que precise tomar alguma medida mais drástica. Em média, em três dias está sendo eliminado, mas pode demorar até sete dias. Na segunda-feira, a criança de quatro anos engoliu um prego de dois centímetros na sala de aula desta creche, na Vila Mazei, em Itapetininga. Para a Secretaria de Educação, o fato foi uma fatalidade. Informou que uma professora teria usado o objeto para fixar cartazes na sala, e um deles caiu. A gente recomenda que não tente manipular, tentando fazer vomitar ou regurgitar, ou, às vezes, até tentar colocar alguma coisa através da boca para poder remover. Que pode perfurar esôfago, estômago, ou, às vezes, lesar alguma coisa que não é preciso fazer. É, nesses casos, a natureza parece que vai resolver a situação. Obrigada. Obrigada.